Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está sincronizando todos os seus contatos De dentro do celular para o aplicativo CC Bank Então se liga no vídeo até o final Que agora eu vou estar mostrando como você realizar essa configuração Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Após isso você vem até em app Dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos Logo após isso você procura aqui dentro pelo aplicativo CC Bank Em seguida você vem até em permissões E dentro de permissões você vai estar procurando pela opção que tem contatos Selecionando a opção que tem contatos Vai aparecer permissão para acessar os contatos Permitir que esse app acesse os contatos do seu dispositivo Você coloca permitir E a partir desse momento já vai estar sincronizado todos os contatos do seu dispositivo Para dentro do aplicativo CC Bank Então é uma configuração bem básica de você fazer aqui no seu celular Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotec Fone E até a próxima família Jotec Fone